Mais uma MC Holandim, certo? Curte e compartilha, mais ou menos assim ó Eu tô de novo, fiesta, vida tá linda, mó clima de festa Rolex no pulso, Juju na testa E as que desprezava hoje quer conversa Na vida errada da maneira certa Caneta de ouro famoso, poeta, letrista Na cena não tô pela fama, o bem da minha coroa Sempre foi minha meta, som de maloca Não deixa falha, ele se encontra Elas ficam molhadas, de CBR os cana na bota Se o pai tá no toque não arruma nada Sexta-feira é dia de balada Jodoland com a casa lotada No camarote com cinco danada Preferência alura, pique, misitalia Aproveita que a noite é pra você Escolhe qual nave tu vai querer BMW, Alt-VT, Porsche Cayenne para o seu lazeiro Embarca que o jet vai ser no bailão O estampado combi nos cordão Elas descendo com a raba no chão Fazendo de tudo pra ter minha atenção Mas tô a pampa com a dona encrenca Ainda te dou uma vida de princesa E pode esperar sua hand vermelha E um forte abraço pra as interesseiras Tranquilo e calmo, eu sigo minha vida Se Deus quiser minha estrela brilha E quando brilha não vem baba Meu ovo que cê não correu comigo Nas antigas Nissan SL Banco de couro iPhone 7 Papo de estouroforga De verdade só torro no bolso Pro onda selic acelera Volvo destino traçado Sentido baixada Quatro por quatro janela lacrada Vida de agora é só dar risada Considerado o pai da madrugada Mente brindada Pensar no que fala Calculo os títulos pra não deixar mancada Tem muito de se perde nas palavras Não deixa emoção mudar Só caminhada Vida diferente Mudou pra tarmar Subiu calcinha Que abaixou Bolei no shopping pra comprar umas peças Tia Perguntando quem é o jogador Quem é? MC Holandim Primeiramente Com licença Me dá um papel Uma caneta Que eu só faço gol de letra MC Holandim Primeiramente Com licença Me dá um papel Uma caneta Que eu só faço gol De letra Toma Toma